Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem os vídeos das Fábricas de Cultura. Me chamo Helder Moraes e sou auxiliar de sala de leitura da Biblioteca da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. Hoje teremos uma atividade de leitura mediada do título Dança de Rua, Corpos para Além do Movimento, de Rafael Guarato. É uma pesquisa de 1970 a 2007. Trata muito desse período de Uberlândia e a importância do hip-hop para a cidade. Este mês de abril de 2024 acontecerá o Sarau das Artes das Fábricas de Cultura. E o Sarau do Itaim Paulista se chama Tudo Aqui Já Foi Um Sonho, com homenagens a Conceição Evaristo e Nego Bispo, grandes nomes da nossa literatura. Falando também de sonhos, o hip-hop e o movimento do funk brasileiro serão também homenageados neste evento, nesta grande festividade. Porque o movimento hip-hop, assim como o movimento funk, eles movimentam sonhos, movimentam famílias, movimentam crianças, jovens e tornam muitas idealizações em realidade. Então é uma grande homenagem também a este aspecto aí da nossa cultura, da nossa música, da nossa dança. E nesta atividade a gente vai falar um pouquinho justamente da dança de rua, começada como Street Dance, lá nos Estados Unidos. O hip-hop, ela tem uma origem no Bronx, com bailes, né? Tinha muitos bailes de dancehall, as black music também foram sendo incorporadas nos bailes. Já vinha subindo ali o soul, soul music e foram também vindo os grupos de rap. Então o hip-hop, ali nos anos 70, nos Estados Unidos, fez um grande barulho e até hoje é um dos pontos principais da cultura norte-americana. No Brasil, nos anos 80, o hip-hop, ele começou a chegar e logo se popularizou. Tinha muitos encontros de dança no Largo São Bento, por exemplo. E o hip-hop, ele não se trata apenas de São Paulo. Como, por exemplo, aqui no livro, Rafael Guarato conta a vivência dele com o hip-hop em Uberlândia. Então tem esses relatos aqui e a gente vai ver um pouquinho do começo do prefácio. Foi feito por Newton D'Angelo. Ciente de seus compromissos e afinidades com o meio sociocultural em que viveu e ainda vive, e diante das exigências cada vez maiores do mundo acadêmico, Rafael Guarato mostrou-se responsável e concentrado no ofício de historiar práticas e linguagens de sujeitos excluídos e que, ao mesmo tempo, se constroem e se identificam na dança de rua, no mundo urbano, hegemônico, contemporâneo, como dançarinos, locutores, ouvintes, rappers, DJs e grafiteiros. Utilizando-se de ricas fontes, entremeando depoimentos, imagens, referências de filmes e da imprensa escrita, consegue equilibrar a necessidade de distanciamento do historiador em relação a objetos muito próximos de seu convívio e a paixão também necessária para expor com poesia os sentimentos, o movimento e a linguagem corporal presente na estética da dança. Como nos relata, esses documentos escritos surgem após a inserção da dança de rua no Festival de Dança do Triângulo, realizado em 1987, isto é, quando a dança vinda das ruas passou a apresentar-se em um espaço criado para a dança clássica e voltada às academias de dança, que são frequentadas pelas camadas dominantes da sociedade uberlandense. Então, esse é um trecho do prefácio trazendo aí esse estudo social, né? Quando se trata de hip-hop, a gente trata também muito dessa origem das periferias e do quanto também a periferia, ela pode e deve acessar outros locais também e ser sempre muito respeitada. Este livro também traz muitas imagens, documentos de muitas festividades, festivais, como o prefácio mesmo conta, começou com o Festival do Tigrão. Então, nós temos imagens, como, por exemplo, a entrada da boate Flashdancing em 1996. Então, este é um livro-documento de todos estes anos de pesquisa, de todos estes anos de hip-hop em Uberlândia. Vamos ver aqui mais uma documentação. A apresentação do grupo Os Intocáveis no concurso Musical House, realizado na Help Shop Show, em 1992. Tem um capítulo do livro que se chama O Festival de Dança do Triângulo como Espaço de Sonho e Desilusão. Tem um trechinho que diz Foi no ano de 1991 que a dança de rua começa a ganhar inúmeras matérias nos jornais locais no decorrer do ano, sempre ligadas às apresentações da turma Jazz de Rua, mas não só na época do festival. Isto é emblemático para perceber como que, com o passar dos anos, principalmente com as participações nos festivais, o grupo foi adquirindo espaço na mídia uberlandense. Por exemplo, começou a realizar apresentações em locais diferenciados, um público formado por universitários, cuja maioria nunca havia visto aquela dança. Desta forma, a dança de rua nos festivais pode ser entendida como forma de participação no sentido de incluir-se numa nova ordem artístico-social na sociedade uberlandense, ao mesmo tempo em que expressa a ideia de processo dinâmico que constitui as manifestações populares. Então, aqui traz muito essa questão do expandir essa cultura para diversos e diversos locais. O hip-hop é cada vez mais presente na nossa sociedade, ele é de extrema importância e aqui vai mostrando como ele foi adentrando várias e várias camadas da sociedade. Este livro faz parte do acervo físico da biblioteca da Fábrica de Cultura do Itaia em Paulista. Ele já está disponível para empréstimo. Venham conhecer a nossa biblioteca, venham participar das atividades presenciais da fábrica. Este foi um trechinho do que é contado neste livro. É um título maravilhoso, que tem tudo a ver com o tema do mês. O mês segue com sua programação, proteja as sanções. E muito, muito, muito obrigado.